Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Vamos trazer seu amor de volta? Quer seu amorzinho de volta, tá? Do jeitinho que você sempre quis? Então assista, tá? Assista o vídeo até o final, tá bom? Deixe o seu like maroto pra tá nos ajudando, tá certo? Que é muito importante. Coloque aqui nos comentários gratidão, tá certo? Porque, gente, você tem que ser grato por tudo, tá? Por tudo. Lembre, se acontece uma coisa ruim, foi Deus que permitiu, tá? Acontece uma coisa ruim pra uma coisa melhor, tá? Acontecer lá na frente. Esse é o sentido da vida, tá? O seu choro nunca vai ser eterno, tá? Lembre, tem um Deus que tá olhando por cada um de nós, tá bom? Então acredite, tenha fé, não, não pare, tá? Não pare, não desista, tá bom? Então vamos lá, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal que é muito importante pra gente. E não esqueça de colocar aqui embaixo também a palavra gratidão, tá certo, meus amores? Vamos lá aprender como fazer, trazer, tá? O seu amor de volta, tá? Doce, carinhoso, tá? Do jeitinho que você sempre quis. A verdadeira simpatia, tá, gente? Do pé esquerdo, tá bom? Pra pessoa vir rastejar mesmo atrás de você, tá certo? Você, gente, é muito fácil, tá? O que eu ensino pra vocês é fácil demais. Você só não faz se você realmente não quiser, não quiser ter o amor aí de volta, tá certo? Ó, gente, aqui eu vou desenhar o pé, mas você não vai desenhar o pé, tá? Você vai fazer isso no seu pé esquerdo, tá? No seu pé esquerdo você vai fazer isso, tá bom? Porque não tem como eu gravar aqui meu pé, tá? Então, ó, vou desenhar aqui um pezinho. O pé, o pé, ó, e desenhei o pé esquerdo, é pra vocês terem noção, tá? O pé esquerdo, ó, pé esquerdo, tá? Aqui, gente, eu vou botar o nome do amado, João Silva, quatro vezes, tá? Quatro vezes o nome do amado, certo? Ó, coloquei quatro vezes, tá? Você vai colocar quatro vezes o nome do seu amado embaixo do seu pé esquerdo, tá certo? Embaixo do seu pé esquerdo, tá bom? Quatro vezes o nome do seu amado, tá? Vai pro lado de fora, tá? Numa área externa, tá bom? Tem que ser numa área externa, a gente não faz isso dentro de casa. E aí, você vai bater o seu pé. Vamos dizer que aqui tá o nome da pessoa e aqui é o meu pé, tá? Então, eu vou bater, ó, uma, duas, três. Três vezes e vou falar. Salve, dona Maria Padilha, tá certo? Das sete encruzilhadas. Que fulano de tal, me procurem até vinte e quatro horas, tá? Ó, uma, duas, três. Salve, dona Maria Padilha das sete encruzilhadas. Que fulano, João Silva, me procurem até vinte e quatro horas. E aí dele, se não me procurar. Gente, essa pessoa vai procurar você em até vinte e quatro horas, pode ter certeza, tá? Porque quem tá regendo, tá? Quem tá trabalhando é dona Maria Padilha, tá certo? Então, ela vai fazer a pessoa procurar você, tá bom? Então, a simpatia acabou, não, tá certo? Deixa eu só dar aquele recado. Se você não consegue fazer simpatia em casa, se você tá esgotado, gente, eu preciso dar um recado a vocês, tá? Não fique triste, não desanime, tá? Você é a pessoa que rege a sua vida, tá bom? Então, você tem que tomar uma atitude. Se você não tomar, ó, vai ficando pra trás. A sua felicidade não depende de outra pessoa, só depende de você, tá bom? Então, quer participar dos nossos trabalhos espirituais, tá certo? Toma uma atitude. Vamos participar dos nossos trabalhos espirituais, tá? Pra amarração amorosa, adoçamento, brochamento, separação, tá certo? Chega de tá sofrendo por alguém. Chega de tá numa cama chorando, tá certo? Os nossos trabalhos espirituais, os nossos rituais, são coletivos. Cabe no bolso de qualquer pessoa que custa apenas 50 reais. Então, chama aqui, tá? São trabalhos coletivos lindos, mandado vídeo pra vocês, tá certo? Vamos, gente, acorde pra vida. O tempo tá passando, tá? Vamos ser felizes um pouquinho, tá bom? E agora? E agora, o que é que eu vou fazer? Gente, você fez isso, tá? Bateu o pé, chamou, tá? Dona Maria Padilha ao lado, ao lado do pé. Você vai acender uma vela branca, tá? E vai dedicar essa, tá? Esse ponto, tá? A Dona Maria Padilha, tá bom? Pra ela trazer a pessoa. Você diz, ó, tô acendendo essa vela, tá? Pra uma luz pra senhora, pra trazer o fulano de tal em até 24 horas. Tá bom? Gente, depois que essa vela acabar de queimar, Você joga no lixo, tá certo? E outra coisa, fez a simpatia, tá? Enquanto a vela estiver acesa, você deixa o nome no teu pé. A vela acabou, você corre, lava o pé e tira esse nome rápido do seu pé, tá bom? Depois que a vela acabar, tá certo, meus amores? É isso. Já deu certo, acredite, tenha fé, tá bom? Beijo, beijo. Que peço lá, abençoe cada um de vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Obrigado.